Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as coleções das minhas samambaia, tá bom? Eu vou mostrar para vocês qual é as de mais fácil cultivo e aquelas também que é mais lenta e tem mais um pouco de dificuldade para a gente poder cultivar, tá bom? Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevendo no meu canal, vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Começando mostrando para vocês aqui esse vasinho que eu tenho dessa mini sabambaia, olha para vocês verem, ela é uma sabambaia muito linda e ela é de fácil cultivo, ela solta bastante mudinha, olha para vocês verem, ela é ótima de cultivar em vasinho pequeno, que ela fica mais cheinha, fica maravilhosa ela Esse aqui é meu vaso da minha renda portuguesa, ela ficou um bom tempo na sombra, nossa mas ela estava mesmo linda, verdinha, foi só eu levar ela e colocar ali debaixo do sombrite, ela queimou a folha aqui para vocês verem, ficou com as bordas da folha vermelhinha Por causa da caloria que passou no sombrite Fica muito bonita também, e ela é uma salambaia que é feito muda, é com as risomas dela Essa aqui mesmo está cheia de risoma, está na hora de fazer muda, vou dar uma viradinha aqui para vocês verem Olha, está na hora de fazer mudinha dela Muito linda também Pessoal, essa salambaia amazona, ela é uma salambaia também, e eu não tenho dificuldade para mim poder cultivar ela E eu, está fazendo um ano, eu ganhei uma muda, e através dessa muda que eu ganhei, eu já consegui fazer três vasos dela Eu fiquei com dois e de um para minha vizinha, então, e eu acho ela ótima de cultivar Ela não solta muda assim pelo lateral do vaso, ela é boa assim para soltar risoma Olha para vocês verem Como que é? Ela solta bastante folhinha Aí, a gente tem que colocar no vaso bem mais espaçoso, né? Porque essa aqui está com pouco espaço até melhor do que uma outra que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês Por o vaso da outra ser menor um pouco, ela já está bem cheinha no vaso Olha aqui Olha aqui Esse aqui, porque o vaso é mais pequeno Ela está saindo muita risoma Olha para vocês verem Bastante folhinha nova E ela está muito, já ficando apertada no vaso Vocês devem lembrar daquele primeiro vídeo que eu coloquei das seis espécies de samambaia Que eu mostrei para vocês, pessoal Eu falei que essa samambaia era a samambaia jamaica Eu não conhecia ela Depois que eu fiquei sabendo que é a Amazona Mas ela é muito bonita Vale a pena a gente esperar o crescimento dela Ela fica com as folhas muito grandes mesmo, ó A gente só não pode deixar, né, pessoal? É tomar vento Porque se a gente deixar ela no vento Ela fica feia Essa aqui, pessoal, estou mostrando para vocês Essa é a minha samambaia chorona Tem gente que fala samambaia de metro Já está com um ano que eu tenho essa samambaia E agora ela vai desenvolvendo bastante folha nova E eu estou querendo fazer umas mudas Mas eu estou pensando em trocar ela de vaso Para eu poder tirar a risoma Porque se eu for arrancar as mudas Eu estou achando que eu vou estragar elas Vou mostrar para vocês aqui Onde é que está saindo as mudas Olha aqui Isso aqui é muda que está saindo Mas eu estou pensando Se eu for arrancar aqui Eu vou acabar estragando a muda Aí eu vou trocar ela por um vaso maior Que eu vou tirar as risoma Para eu poder fazer novas mudas E assim que eu fizer as novas mudas E ela já estiver desenvolvendo as folhinhas E eu mostro para vocês Olha o tanto de folha nova Que ela está desenvolvendo Olha Tantão de folhinha nova Muito linda, pessoal Vale a pena a gente cultivar ela Num vaso maior do que esse Para ela ficar mais espaçosa E também colocar mais folha nova Ela já está bem grande também E ótimo desenvolvimento Pessoal, essa samambaia aqui Ela é a samambaia paulistinha Pessoal, essa samambaia Ela é muito linda Mas Ela é um pouco lenta Ela não desenvolve rápido Essa samambaia Ela é da mesma idade Duas que eu vou mostrar para vocês aqui A mesma época que eu transplantei Outra, eu transplantei Ela E essa aqui Está bem menor Ela demora mais Desenvolver Até mesmo As mudas dela Solta menos muda Olha Ela não é de bom rendimento Igual as outras muda O cultivo dela é bem mais lento De que as outras Eu vou mostrar para vocês aqui Essa aqui Essa aqui é a Asa de anjo Pessoal Eu conheço como asa de anjo Mas A maioria do povo Diz Que essa samambaia É a iris Mas Eu conheço ela como asa de anjo Pessoal Porque quando eu ganhei a muda Eu não conhecia Não sabia o nome dela Aí A primeira pessoa Que acabou Comprando o vaso De samambaia Falou que era asa de anjo Por isso que eu Aprendi como asa de anjo Mas O povo disse Que é A iris Então fica sendo assim A iris conhecida Como asa de anjo Pessoal Mas é uma samambaia Ótima de cultivar Ela desenvolve Muita muda mesmo Olha para vocês verem Tanto de muda que ela tem Quase toda semana A gente tem que estar Retirando essas mudas Para modo Não atrasar A planta mãe Essa meia Passou de hora De eu retirar Eu não gosto de deixar A vaso muito cheia De muda desse jeito Não é muito bom Para a própria planta não Essa aqui É a samambaia bailarina É uma ótima samambaia Para cultivo Pessoal Desenvolve muito rápido E ela Solta bastante muda Pelo lateral do vaso Ótima de cultivar Você pode cultivar ela Em vasos Para deixar Na área assim No chão Ou no No cimento Da sua casa Pode cultivar também Para você pendurar Na sua área Ela fica muito bonita Essa outra aqui também É a Da asa de anjo Que eu estou falando Para vocês Os vasos Estão tudo Grande Foi transplantada Na mesma época Dessa Paulistinha Que eu falei Para vocês ali Que não tem um desenvolvimento Muito rápido Ela é bem mais lenta Mas Essa aqui Foi plantada Junto com a Paulistinha E olha o tanto De muda também Que ela tem Enquanto a paulistinha Não tem Quase nada A paulistinha Só está com a mudinha Ao lateral do vaso E essa daqui Está super lotada De muda Pessoal Essa é a minha coleção Da minha samambaia Que eu tinha para vocês Hoje Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Ativar o sininho Você que está chegando agora E é novo no canal Sejam bem-vindos Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Tchau